Olá amigos e amigas, passando para dar uma dica muito fácil para quem gosta de conchas do mar para enfeitar, para fazer um enfeite para o seu espelho, veja só que coisa mais linda que fica vamos ver o passo a passo, não tem segredo nenhum, então vamos lá I wanna wake up with you in the morning, show me this, I'm fake to you now, I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean, let me float around Eyes closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not You and me got a whole other meaning, I don't know Tchau 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 Tchau